Vamos falar agora de uma coisa muito boa, olha, ele é bom preparado de várias formas, no coco, a vinagrete, no arroz, além de ajudar na renda de muitas famílias alagoanas, Gilvan. Estamos falando do sururu, nosso sururu. Pois é, e o nosso típico sururu, que vem das nossas lagoas, deve ser consagrado como patrimônio imaterial do Estado. O repórter Marca Vaucante traz as informações pra gente que falta bater o martelo ao Conselho Estadual de Cultura, tá faltando exatamente isso, né, Marca? Pois é, Gilvan, e isso vai acontecer hoje, às três da tarde, no Palácio dos Martírios. O Conselho Estadual de Cultura se baseou num estudo do sociólogo Edson Bezerra, que tá aqui do meu lado. A gente vai bater um papo com ele. Edson, muito bom dia. Por que o sururu como patrimônio imaterial? Em primeiro lugar, sim, esse estudo é um estudo meu e do Hernando de Viana, que é um turismólogo. Bem, eu acho que o sururu é a coisa mais importante da cultura alagoana, né, ele representa a nossa identidade, e a gente fala sempre, eu e o Hernando, a gente tá em busca de uma alagoas profunda. Eu acho que o sururu, ele, mais do que uma comida, ele é uma coisa que ajuda a pensar, né, ajuda a pensar na nossa identidade. Por isso, é surpreendente que até agora ele não tenha sido consagrado patrimônio imaterial de Alagoas, e aí a gente, preocupado com isso, a gente vem estudando ele há algum tempo já, levamos cinco meses no estudo, e a gente acredita que vai ser batido o martelo hoje nessa consagração do sururu enquanto patrimônio, que é uma coisa muito importante para a identidade do alagoano, tem uma identidade forte. Edson, essa consagração é a realização de um trabalho? Sim, mas eu acho que não é uma realização só de um trabalho de duas pessoas, eu acho que é uma realização do povo alagoano, principalmente das camadas mais carentes, das marisqueiras, que a gente, nesse momento, a gente tá apenas se vindo como mediador, que nos orgulha muito, que, assim, humildemente, a gente tá, nesse momento, representando uma comida típica, né, que até agora não tinha sido reconhecida como patrimônio, eu acho que é uma coisa muito justa. Vamos falar um pouquinho do teu livro, o Manifesto Sururu, vai ser lançado hoje, às quatro da tarde, ali na Praça dos Martírios, logo após essa cerimônia, não é? Exato, é, o Manifesto Sururu foi um texto que eu escrevi, tá com dez anos, um texto que tem muita visibilidade, mas até então, acho que até por desprezência nossa, a gente não tinha publicado o texto, né? E a gente tá publicando o texto hoje, a gente tá lançando hoje o livro, e com muito orgulho, e tá convidando todos para participar, o livro tá muito interessante, com muita fotografia de fotógrafos alagoanos, tá sendo ilustrado por Levi Paz, e com uma introdução muito interessante do historiador de Seu Lindoso. Quais são as curiosidades que tem, assim, tem receitas, tem o que no teu livro? Não, o livro do Manifesto Sururu é uma releitura da cultura alagoana a partir das culturas negras, né? Particularmente a partir dos quilômetros palmares e do evento traumático que foi a quebra dos terreiros. Então, na verdade, é uma releitura de toda a cultura alagoana a partir das culturas populares, de matriz africana, a partir de personagens que até então esquecidos, que a gente vem trabalhando essa visibilidade, que a gente acredita que isso que falta em Alagoas, uma identidade cultural forte, né? De matriz africana, que é uma coisa muito enraizada em Alagoas, de pouca visibilidade. Ok, muito obrigado, Edson, Gilvan, Liara.